Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, espero que esteja tudo bem com o som, essas coisas aí, porque eu andei tendo uns esquecimentos de microfone, entre outras coisas e vacilei, no alvo anterior de domingo no caso. Eu vi uma Vazinha, na verdade um ONA, uma Original Net Animation, na verdade nem é bem um ONA, um Precow ou um Preview de um anime que nunca existiu, infelizmente porque é interessante embora seja básico, é tão extravagante nem nada, é uma coisa bem comum na verdade. O anime da vez é Ichirincha, vou ver se a pronúncia é essa mesmo, Ichirincha é a pronúncia dele, é um anime de 2010, em 7 minutos, tipo ONA mesmo, 7 minutinhos, como uma espécie de bônus ou chamariz para um filme que nunca foi feito, que foi cancelado no meio. E o diretor dele trabalhou com umas coisas, deixa eu ver aqui, umas coisas meio interessantes tá, trabalhou com 5cm por segundo, com Arlan Senki, não como direção, mas com outras funções né, afro samurai, trabalhou em animatrix, infelizmente ele não conseguiu levar para frente esse filme que ele fez aqui, e deu na água né, literalmente deu em nada. Ele tem outros filmes aqui, que aparentemente deu mais sorte, na verdade é um especial, ele trabalhou como diretor de um Tabisuru Naigurumi, de um filmezinho aqui, posterior a Ichirincha. Não, ele tem uma carreira meio instável né, no sentido de direção né, mas nas outras coisas ele tá indo bem. Ele trabalhou com aquele OVA curtinho chamado Deiji Mitzgear, que eu vi, que é um OVA bem bobinho. Ele não tem lá um grande exponente nem nada na arte da animação, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse Ichirincha, falar um pouco do anime, gravando aqui a tela só, para vocês ó. Esse animezinho aqui, singelo, de 7 minutos, infelizmente com nota 6, quase 6, menos um pouco. E a ideia é bem básica mesmo, nem tem nada aqui, nem tem nome de protagonista, nem nada. É o protagonista desse cara aqui, é um motociclista, de um monociclo, que tem o nome de Unicycle, que é o nome do anime, Ichirincha. É, veículo de uma roda, algo do gênero. E é um planeta apocalíptico, decadente, com uma cidade toda tomada por vegetação e caindo aos pedaços, com prédios derrubados. E não tem nenhum ser vivo ali, a não ser ele, dirigindo sua moto e fugindo de entidades que eu posso dizer assim, que são meio que bombas mecânicas. Que aqui mesmo fala que são bombas mecânicas, eu não entendo direito o anime, porque é um anime muito inicial, né? Ele é muito, ele apenas apresenta parcialmente a ideia do plot, e não desenvolve, porque não tem nem como. Tanto é que não tem nem imagem numa anime list, nem no Google em geral, não tem quase imagem, porque é um OVA abortado, né? Um filme abortado. Tem algum charater design, tem alguma host, tem alguma, sei lá, aplicação ali de algumas qualidades, Mas o resto das imagens nem são mais deles, só tem aqui umas imagenzinhas básicas desse anime. E é um anime morto, né? Notch morto, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Isso é ruim também, né? Eu particularmente achei bem legal, a premissa é legal. Charater design é bem bonito. O charater do veículo, principalmente do veículo do Unicycle, que é interessante, embora não faça muito sentido, porque onde ficaria o motor, a gasolina, entras, essas coisas não faria sentido, mas como o charater design é legal. E aí a premissa é um tanto original, mas ao mesmo tempo batida, que é seres hostis e artificiais e mecânicos, como se fosse uma espécie de vida artificial robótica que visa eliminar qualquer tipo de ser vivo, incluindo o motorista ali do monociclo. E essa menina que vive numa bolha, e ela é alvo prioritário dos aldos, seres ciborgues, sei lá o quê. É alvo prioritário, toda vez que ela sai da bolha, ela vira alvo. E ela fica numa bolha a vida inteira por tempos e tempos. Ela até fala que o tempo dela tá parado, porque ela tá ali com a mó cara já, brincando num pula-pula. Ela tá lá à toa, né? Uma casa dela que ela tem. Essa casa é invadida por esse cara do monociclo que vem e meio que arromba a casa dela, destrói o prédio dela e meio que sequestra ela, entre aspas, ou faz uma aventura pra sair da bolha dela, né? Daí ela é atacada, logicamente, pelos mísseis mecanoides, né? E tem outros tipos de entidades para além dos mísseis, peixes mecanoides, outras coisas mecanoides, normalmente com... relativo a animais ou a entidades. E aí mostra a aventura dela saindo em direção ao infinito, não sabe se pra quê, não sabe pra onde, não entendo qual o mundo é, não dá pra explicar o mundo. A animação é bonita, o timing é bom, o timing da direção é bom. A introdução dos personagens tem muito carisma, o motociclista e a menina que é isolado ali, por acaso, atrai os inimigos, é interessante. Ela tem um background mal elaborado, porque é só uma ponta de iceberg e não mostra mais nada, então infelizmente a gente não sabe qual o passado dela direito. Sabemos que ela tem um poder meio que de defesa e um guarda-chuva que funciona como uma espécie de planador por um tempo, que é bem legal também esse guarda-chuva planador. E os olhos dela tem um charakter design bacana, a corrida por entre o cenário e a ação enfrentando esses artifícios mecânicos, esses mísseis mecânicos, incluindo o charakter design dessa lança de cavaleiro que ele usa, e da própria menina usando um canhão de artilharia de um navio decadente. E como eles meio que conseguem ganhar do único inimigo gigantesco faz frente a eles nesse OV a Sete Minutos, como um grande vilão, entre aspas, né? E, no caso, o Shalem é o personagem protagonista, ele é o Shalem. E ela é... bem, eu não sei o nome dela. Nem tem aqui no My Name List. Deve ter no anime, mas eu não lembro. E de todo modo, ele é um cara que viaja pelo mundo, tá ali o único sobrevivente dos seres humanos, o único corredor, né? Fugindo dos perigos e enfrentando os seres mecânicos. E é um cenário apocalíptico bem estranho. Bem, bem estranho. Que, sendo bem sincero, infelizmente foi cancelado. Só sobrou isso aqui. Foi lançado, né? O OV a Sete Minutos. E o filme já era. E o filme nunca vai existir. Então, meio... Eu sei lá, cara. Eu gostei. Eu recomendo. Apesar de ser uma coisa bem... Literalmente... Preencher buraco. Tapa buraco porque eu não tenho tempo. Eu tô no fim do bimestre. Fim do bimestre eu tenho que fechar a nota. Eu fechei as coisas. Agora eu tenho conselho. Conselho é um pé no saco. E eu não tô com tempo pra ver anime. Eu tá começando a nova temporada. Eu tô com umas coisas aqui que eu consegui terminar. Outras que tá meio nas coxas. Tem que ver esses animes que estão aqui baixados, por exemplo. E... Enfim. Eu realmente não sei o que dizer. Em relação a isso. Eu só peguei esse negócio aqui. Esse xirin-chá. Porque era curtinho. Eu vi no HD aqui e falei. Nossa, tem um negócio de sete minutos. Vou ver. E vi. E achei bacana fazer um review. É um review interessante pra você ver a técnica. De apresentação de um plot. A premissa de um plot. O como um personagem pode apressar o seu carisma. Mostrar a que veio. O Charakter Design é muito importante. E de fato o anime ganha você já nos primeiros minutos. A moça do anime é muito interessante. O Charakter Design dela é bem expressiva. O Cavaleiro aqui. O tal de Shalem também é bem expressivo. A trilha cenoura funciona. O ângulo de direção e a ambientação funciona. E é um anime que dá vontade de ver. Sinceramente. Não parece que seja um anime bom. Parece um anime meio furado. Mas ele é carismático nos sete minutos que ele apresenta. Logicamente que não tem um plot. Não tem um enredo ali. Porque o mundo entrou em decadência. Ou como vai salvar a menina. Se tem outros seres humanos. Outros cavaleiros. Outros motociclistas. Outras coisas. A moto é meio imortal. Indestrutível. A moto lembra um pouco a R2-D2 de Star Wars. Que ela faz barulhinho. A moto meio animada. Ela tem uma personalidade. Interessante também. E eu gostei. E a moto tem um esquema de garupa bem legal também. Conforme ela leva a mocinha para a aventura. Tem uma garupa diferenciada. E ela sabe que ela é alvo dos mísseis e tal. Ela comete um pseudo-suicídio no meio do anime também. É legal. E é bem isso. É uma história singela. É só sete minutinhos. Eu vou fazer mais do que isso de review. Porque acabou. Vou tentar colocar essa imagem de capa talvez. Ou talvez... Não sei. Vou descobrir uma imagem de capa. Porque é um negócio bem de boas. E mal tem imagens. Porque como eu falei. É um anime abortado. E pessoas. Serve como OVA ou ONA de história única. Tem até um continue nesse piloto. Que obviamente não vai ser respeitado. Porque não tem... Foi cancelado né. E é isso pessoas. Eu dei nove minutos para o anime de set. Tá bom já né. É um review breve e curto. Só para não ficar em branco nesse domingo aqui. E recomendo que vocês vejam. Deve ter no YouTube. Eu vou jogar link no YouTube. Se tiver. Eu vou procurar agora. Ver os links do YouTube. Se tiver em português. Melhor. Se não tiver paciência. Mas vocês podem conferir o OVA. É meio que um... Passa tempo tá. Bem isso mesmo. Porque não existe a obra. E é bom para vocês aprenderem a analisar. Imediatamente. A premissa do anime né. É uma espécie de introdução. É como se fosse uma apresentação. Num projeto. Eu particularmente fui convencido. Que o projeto era interessante. Obviamente que não seria grandioso. Mas. Eu compraria a ideia. Eu achei legal mesmo. Mas. Foi bem apresentado e tal. Mas. Dá para ver que. Foi cancelado por. Talvez não ter um. Uma estrutura. Densa o suficiente. Principalmente no cenário né. Não sei. Ele parece meio tosco. Em algumas coisas. Esse anime. No sentido de plot. Não no sentido de animação. Que a animação tá bacana. Mas é isso pessoas. Aí. Bom. Fico por aqui. Obrigado pela presença. E até. Semana que vem. Se possível. Com um filme mais longo. Um OVA mais longo. Um anime mais longo. E eu vou tentar arrumar um tempo. Porque tá acabando agora. É um tempinho de. De intervalo. Para o próximo trimestre. Então dá para dar. Um fôlego. Eu acho. Beleza? Então até a próxima pessoas. Obrigado pela presença. E até mais. Falou. Um fôlego. Amém.